Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer esse lindo dread, ó Em 5 segundos você aprende, em 10 minutos você faz Pessoal, vocês vão arrasar, fica linda, maravilhosa, ó Vocês podem usar ele soltinho, podem usar preso assim no rabo de cavalo, ó Prender aqui, vai ficar super chique Pessoal, espero que vocês gostem, não vão deixando bastante like Já se inscreve aí pra quem não é inscrito ainda, compartilha com as amigas Vamos arrasar, beleza? Roda a vinheta! Bom, então vamos começar Então pra começar, vocês já tem que estar com a lã A lã vai ficar da cor que vocês quiserem, pode ser rosa, verde, de qualquer cor Então, gente, vocês vão ter que prender o cabelo Assim, tem gente que gosta de fazer na parte de cima do cabelo, outros gostam de fazer no meio Eu gosto de fazer embaixo, ó Então eu separei uma partinha do cabelo e o resto eu prendi Mas pra não ter problema de eu pegar uma parte daqui e acabar embolando Então é bom prender Então se vocês tiverem uma piranha, uma presilha Aí vocês prendem o cabelo aí enquanto estiver fazendo, tá bom? Vocês dão uma prendidinha aí, ó Vai ficar engraçado, né? Aí, ó, gente, vocês dão uma passadinha de mão assim, né? Quem tiver abogachado, quem tem visto, né? Não vai ter dificuldade Aí vocês pegam a pontinha da lã E vão fazer igual quando faz rabiola de pipa Vocês vão deixar esticadinho assim, hein? Vocês vão passar o dedinho assim, ó Enrolar e passar por dentro, ó, tá vendo? E vai ficar onde passa a rabiola Ao invés de passar rabiola, vocês vão passar o cabelo Vocês vão passar o cabelo aqui dentro do buraquinho Passou dentro do buraquinho, vocês vão pegar, ó A pontinha da linha E fechar o cabelo E subir até lá em cima, ó E prender bem firme Pra depois ele não ficar enroscando Quando chegar nessa parte Vocês vão dar um nozinho Pra depois ele não ficar escapando, tá bom? Vocês vão E dão Um nozinho E puxa ali em cima Essa outra parte aqui que sobrou Vai ficar junto com o cabelo aqui E esse aqui que é onde fica a lã A gente vai começar a enrolar Então vocês vão começar a enrolar lá de cima, ó Pegando lá na raiz, ó Vocês pegam e vão enrolando, ó Dá pra ver? Vão enrolando Eu aconselho vocês estarem com Um espelho na frente de vocês Pra vocês verem melhor Aí vocês não podem deixar Frestinha de cabelo pra não ficar aparecendo, né? E depois que vocês fazerem isso Vocês vão fazer a mesma sequência Até chegar na ponta do cabelo Como que vai demorar um pouquinho? Eu vou enrolar bastante E já volto pra mostrar pra vocês, tá? Na hora que tiver mais ou menos aqui no meio Eu já volto, ó Então aquela partinha que sobrou Eu deixei aqui Eu não cortei ela Eu deixei aqui Porque é bom que daí deixa o cabelo assim Até aparecendo que tem mais Ele fica mais grossinho Então vai depender da grossura do dread também Que vocês vão querer fazer Tá bom? Já volto Ó, pessoal Então tá ficando assim, ó Então vocês vão enrolando, ó E bem pertinho, ó Não vai pulando espaço do cabelo Se vocês verem que deu um espacinho Vocês dão uma apertadinha Puxa pra cima, ó E vou enrolando Tá ficando bem bonito, ó Dá pra ver? E se vocês quiserem que vai ficar mais grosso Quando chegar no final Vocês vão ter que começar desde o começo De novo Passando por cima Quanto mais grão vocês vão passando Mais grosso ele vai ficando Eu gosto de fazer fininho Às vezes eu gosto de colocar até umas Missanga na ponta Pra dar um charme Mas aí vai ficar a critério de vocês Eu vou fazer mais um tanto Já volto pra mostrar Bom, ó, gente Já fiz um bom tanto Agora falta só um pedacinho Então a gente vai continuar enrolando Enrolando E ó, bem próximo, ó Tá vendo? Vocês conseguem ver, ó Bem próximo um do outro Vai ficar super bonito Então a gente vai enrolando Enrolando Até chegar no final É bem simples de fazer o dread Se vocês der certinho Sem pegar a parte do cabelo Sem pegar os fios Na hora de desenrolar É bem facinho também Mas se você deixar o cabelo Embuchar ali dentro Aí é complicado Aí você vai falar assim E aqui, né? Quando eu estiver na rua Vou te pegar Brincadeira Né? Porque vocês vão fazer bonitinho Certinho, né? Não vai ter ninguém pegando ninguém Então, ó Vocês vão enrolando Chegando já no final Ó, tá ficando bem bonito, ó É legal vocês pegarem uma linha mesclada Ó, que dá um tom de Degradê Degradê que fala? Deve ser Queadinha tá dormindo ali Tadinha Tá até roncando Minha princesa Ó E é bem rapidinho de fazer Vocês podem tomar banho com ele normal Mas é bom secar Senão depois ele pode ficar Cheirando ruim, né? Vocês tomam banho Aí vocês pegam o secador Seca ele Também não vai ficar um montão de dia, hein, gente? Vocês vai Fica uma semana Depois desmancha Faz outro Ó Vê não? Que bonito Gente, então é isso mesmo, ó Só prender em cima Igual quando vai colocar a rabiola de pipa E depois só vai rolando, ó Rolando, rolando Bem próximo Aquela pontinha, ó Tá aqui ainda De cima E se vocês quiserem deixar o dread de vocês mais grosso Vocês vão ter que fazer outra passada Até ficar mais grosso Ou ter pegado mais cabelo Mas não aconselho pegar mais cabelo Porque São com aquela falha, assim, sabe? Na cabeça Melhor passar mais lã Ou passar mais lã Ou na hora de você Fazer aquele nó Você Passa mais fios de lã Como se fosse seu cabelo Aí vai ficar lã Em vez do seu cabelo Faz só um pouquinho de cabelo Aí quando chegar aqui na ponta Vocês Viram o cabelo Junto com esse pedacinho de lã, ó Faz um bolinho aqui Tá vendo, ó E daí você Continua passando em cima Você vira o cabelo lá dentro E continua passando Essa parte É a parte mais chatinha Ó, tá vendo? Vocês dão uma voltadinha Assim, acabou Sentindo o contrário Depois faz o mesmo esquema Da linha Quando vai Fazer o negócio de pipa, ó Faz a Cordinha E passa, ó Faz a cordinha Faz igual Quando vai colocar a rabiola E passa E puxa Puxa bem forte Dá outro nozinho Pra não escapar Aí vocês vêm com a tesoura Corta E dá outro nozinho Peraí Bom, aí vocês Estoura A linha Ou corta Aí vocês Depois que fizeram Aquele rolinho de linha Do Igual de Rabiola Aí vocês Vão encaixando Ele aqui dentro Ó, de novo Tá vendo? Vai ficar paradinho Lá dentro Vocês dão um nozinho Depois vocês Só dão Ou queima A A pontinha Né? Ou corta Mesmo Tá vendo? Aí vocês dão um nozinho Pra não escapar E pronto Está pronto O nosso dread Vamos ser felizes Deixa eu soltar aqui O cabelo Ele não tá muito bom Pra soltar hoje Aí vocês tiraram Peraí Vocês prenderam No cabelo Pra quem não prendeu Tá bom também? Aí ó Aí o que vocês Podem fazer com o dread? Vocês podem deixar O olho soltinho Assim Ou vocês Quando vocês Estiverem sem lacinho Vocês vão lá Cata o seu dread E prende o seu cabelo Com o seu dread Fica super fashion Muito bonito Quando vocês Tiverem de cabelo Solto também Aí deixa o dread Assim Que ele dá um tchã E é isso aí gente Aí vocês usam A criatividade Vão estar lindas Com um apetrecho Mais bonito Espero que vocês Tenham gostado Beijo Se vocês gostaram Deixa bastante like Curte Não Curtir é like Se vocês gostaram Deixa like Se inscrevam Pra quem não é inscrito Mostra pros seus amigos Me ajuda na divulgação Do meu canal Eu tô muito feliz Que a gente chega Um dos meus inscritos E é isso aí Tá bom Obrigada Beijo Tchau 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 Obrigado.